Tá ficando legal pra caramba, isso mesmo Faz a outra parte Isso Muito bom Agora Você vai fazer A porta E a janela Você pega um pouco de preto, mais Aí faz como assim Olha, vamos lá A porta você pode fazer aqui, ó Tá vendo? Aí você vai pegando Limpa um pouco o palito, vai tirando o excesso Pra ele poder aparecer A porta Só pra ter um Formato aqui, ó Beleza, fez isso aqui, ó, aí você tem a cabana Aí você pode fazer A pontezinha Vindo daqui Você pode fazer uma árvore Você pode fazer um bar Aí vai dar sua criatividade, entendeu? Isso Aí você vai do menor Pro maior Você vem aumentando Vai aumentando, aumentando Até chegar aonde você quer Tá vendo? Tá pequeno Tá? Mas o sentido Do movimento que você tá fazendo Tá certo Aí o que você tem que fazer, ó Você vai fazer Não tá do menor pro maior? Aham Então você vai Conforme você vai descendo Você vai aumentando Ó Entendeu? Aí depois Você vai fazer o que? Aquelas hastes Da ponte Tá vendo? Ela sempre descendo Aqui ela tá A alta Você vai baixando Vai descendo Descendo Entendeu? Pega preto mais? Pega mais Cera Cera Agora Cera Cera Obrigado.